Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aplicação de cera. É possível aplicar cera no sol? O que acontece se eu aplicar cera no meu carro debaixo de um sol desse tamanho? Olha como tá quente. Quer ver como tá quente? Eu peguei um termômetro aqui pra medir a temperatura da pintura. Olha a temperatura que nós temos aqui na pintura do carro. Exatamente 68 graus de temperatura, 67. O que acontece se eu aplicar cera nessa temperatura? Eu sou o Tarcísio Baglieri, especialista em aplicação de cera em qualquer condição. E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera é o seguinte, nós encontramos no mercado uma cera que diz que pode ser aplicada sob o sol. Não importa a temperatura do carro, pode ser aplicada no sol. Você sabia disso? Eu vou descobrir agora, nós vamos aplicar ela juntos e nós vamos descobrir se funciona ou não. Essa cera é a Una Black da Alcance, que também funciona melhor pra carros de cor escura. Então nada melhor do que fazer isso no sol. Estamos aqui no solzão. A pintura, como vocês viram, está a mais de 60 graus de temperatura. O que na minha opinião não seria indicado pra aplicar uma cera. Não é o melhor cenário. Mas essa aqui diz que pode e que não vai ter problema nenhum pra pintura. Então vamos comigo. Ela é uma cera em aerosol, que eu achei bem legal. Porque eu nunca tinha visto uma cera em aerosol. Eu achei um formato bem prático. Diz aqui que rende até umas 30, 40 aplicações. Então rende bem. Bem legal. Ela tem alguns polímeros que escurecem essa cera pra poder dar mais reflexo ainda na pintura. Vamos aplicando e bater um papo sobre ela. O carro tá quente, tá no sol. Estamos aí com a pintura limpa. E vamos aqui na aplicação da cera. Eu peguei um aplicador de microfibra, tá bom? Da mesma marca que a cera. E a recomendação é agitar bastante antes do uso. Então agite bastante. Eu já tava agitando bastante. E pra ser uma aplicação mais legal, a dica é aplicar no aplicador a cera. Então eu vou aqui, ó. Aplicar no aplicador, tá bom? Uma quantidade assim de cera. E vamos fazer uma aplicação desse jeito aqui. Você pode fazer em movimentos circulares ou em movimentos orientados. Igual a um vitrificador. Ela desliza bem na pintura. Bem gostoso de aplicar. Na embalagem diz que pode ser aplicada também com a pintura molhada. Então é outra vantagem também. Você pode aplicar e já remover o excesso. Ou deixar um tempinho pra depois remover. Galera, a aplicação é bem gostosa. Ela é bem lubrificada. Bem gostoso de aplicar. Você vê que ela tem uma pigmentação escura. Aí surge aquela polêmica. Mas ela vai pigmentar o verniz e tal. Galera, eu procurei saber. Eu estudei um pouquinho sobre essa cera. Na verdade, esse pigmento que tem na composição da cera não é pra atingir o verniz. Porque o verniz é transparente. Ele tem que ser transparente. Então essa pigmentação, ela tá aqui pra modificar a frequência das ondas do sol. Ou melhor, a frequência da luz do sol que bate na pintura. Melhorando assim o reflexo. A luz bate. Quando pega nessa pigmentação, modifica sua frequência. E quando ela volta, ela volta com mais brilho e mais reflexo. Então eu não estou pigmentando o verniz. Eu estou adicionando polímeros coloridos. Polímeros de cor escura. Que vão ajudar a escurecer a pintura. Sem comprometer o reflexo. Sem comprometer o brilho. Então aplicamos. Você já pode ver que ela deu uma leve secadinha aqui. Passa o dedo. Tá mais sequinho. Vou pegar um pano de microfibra agora. E vamos remover o excesso. Pra ver se vai ficar bom. Ó. Estou aqui removendo o excesso. Bem fácil também. Bem gostosinho. Bem legal. Aparentemente, dava até pra esperar um pouquinho mais. Ó. Gostei do brilho que ela trouxe. É uma cera em aerosol. É um formato que eu não tinha visto ainda. O que ela fala que é legal. Você pode aplicar também na pintura molhada. Então assim, uma cera bem versátil. Você pode aplicar na pintura molhada ou estralando no sol. Tem na composição dessa cera a sílica e o dióxido de titânio. Titânio. Que também serve pra melhorar o visual e tudo mais. Funciona bem em carros vitrificados. Você pode aplicar em carros vitrificados. Sem problema nenhum. Serve como manutenção de carros vitrificados. É bem prático e rende bem. Eu dei aqui duas borrifadinhas e fiz metade do capô. Vamos fazer a outra metade do capô. Pra gente ter mais informação. Mas antes disso, vamos tentar mostrar. Ao vivo, galera. Eu consigo ver que escureceu um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue mostrar bem aqui assim. É difícil dizer. Deu uma leve escurecida. Eu diria pra vocês que deu uma leve escurecida. Aqui no meio, eu tô tendo que fazer um esforço com o pano. Pra não deixar mancha. Por causa da temperatura. Olhando aqui ao vivo, eu sinto que dá um trabalhinho pra tirar o excesso. No sol não é o melhor cenário, né? Mas essa aqui diz que pode. De fato, ó. Eu vou aplicar do lado de lá e vou esperar um pouquinho mais. Pra ver como é que vai funcionar. Mas eu percebi uma leve escurecida assim na pintura. Ó, vamos lá de novo. Aplica no aplicador. E vem. O solzão tá estralando. Eu vou aplicar aqui. Agora o aplicador já tá mais condicionado. Então eu vou aplicar menos quantidade, ó. Vamos nessa. Que tá bom a beça. Mais um pouquinho. Pouca quantidade de cera. Também vale pra esse caso não usar muita quantidade. Vou deixar a aplicação bem uniforme em toda. Todo esse lado aqui do capô. E olha o solzão, hein? Tá calor. Tá calor. Esse vídeo a gente tá querendo gravar faz um tempinho. Mas faltou esse sol no horário certo aqui. Pra gente poder pegar essas imagens. Vamos deixar ela secar um pouquinho mais. Vou esperar aqui uns 5 minutinhos. Vocês podem ver que ficou o rastro dela aí. Normal. E agora vamos ver se a remoção vai ser tranquila. Do lado de cá, eu senti que deixou algumas marquinhas. Eu vou precisar caprichar na remoção do excesso. Talvez seja porque eu não esperei muito. Esperei pouquinho. Com receio do sol, eu esperei pouco. O carro é meu. Então se manchar, tá tranquilo. A gente resolve depois. Mas vamos ver. Galera, vocês reparam aqui nesse lado, aqui onde tem a nuvem. Que dá pra ver um pouquinho do rastro da remoção da cera. Não sei se dá pra ver. Aqui, ao vivo, eu consigo ver um pouquinho. Então tem que ter bastante atenção na remoção do excesso. Pra você não deixar excesso de cera. E com isso, não deixar mancha na pintura. Pra que ela fique bem uniforme. O lado de lá, a gente tá esperando aí uns cerca de 5 minutinhos pra remover o excesso. Pra que a gente tenha uma remoção um pouco mais uniforme. Eu acho que esperar um pouquinho mais vai ser legal. Vamos ver como é que é a repelência, então, dessa cera. Bem legal o efeito hidrofóbico aqui. As gotinhas que se formam bem redondinhas. Bem legal. Esse efeito hidrofóbico vai te ajudar a manter o carro limpo por mais tempo. Vai manter a facilidade de limpeza, né? Então é bem legal, bem importante. Uma característica bem bacana da cera. Já deu 5 minutinhos. Vamos remover o excesso do lado de lá. Você vê que ela tá bem sequinha. Vamos ver se eu consigo mostrar o aspecto que ela ficou. Bem sequinha. Aqui no sol, galera, reflete demais o capô. Então é difícil mostrar. Ó, deu pra ver aí que ela tá bem sequinha. Vou removendo o excesso. E tá bem facinho de remover novamente. A minha preocupação é que está ficando os rastros da cera. Então eu tenho que pôr um pouquinho mais de pressão. Ó, na hora de remover o excesso, eu tô pondo um pouco mais de pressão pra garantir que não tá ficando manchas. Vou virar aqui o pano. Eu diria pra vocês o seguinte, galera. Não é uma experiência muito agradável aplicar cera no sol. De verdade, apesar dessa cera dizer que pode ser aplicada no sol, eu ainda não recomendo. A minha experiência aqui não tá sendo uma experiência legal. Porque eu acho que a chance de manchar, de deixar um rastro, de secar muito rápido, a sua experiência não vai ser muito agradável. Então, apesar de ela dizer que pode sim ser usada no sol, eu ainda acho que não é o melhor cenário. É uma cera muito versátil, fácil de aplicar, fácil de remover. Sentir que deu uma escurecida no visual do carro. Tem uma repelência muito bacana. Mas eu acredito que aplicar sob o sol não é uma boa ideia. É a minha opinião, não é uma boa ideia. O toque que ela deixa é bem gostosinho. Um toque bem legal. O brilho, vocês podem ver que é um carro que tá polido, a superfície tá bem tratada. Desse lado de cá ficou menos rastro, porque eu esperei um pouquinho mais. Aqui eu esperei pouco. E aí ficaram os rastros. Então, espere pelo menos uns 5 minutos para remover o excesso. Mesmo no sol. Eu tava com medo, porque o sol secou rapidamente a cera. Então eu acabei removendo com rapidez. O que foi um problema, porque aí eu tive que fazer a remoção várias vezes. Uma outra coisa legal é que ela diz que pode ser aplicada na pintura molhada. Então, por exemplo, eu tenho a pintura molhada. Eu acho que pode ser uma ideia legal. Porque deixa a aplicação mais gostosa. Ó, a pintura tá molhada. Como que seria essa aplicação com a pintura molhada? Ele fala que você pode jogar diretamente na pintura, ó. E com um pano de microfibra fazer. Ou movimentos circulares aqui, ó. Pra espalhar. Depois virar o pano e remover. Acaba sendo uma maneira bem prática de fazer. Porque você já vem num pano só. Aplicou, aplicou, virou, removeu. Ó, deu um acabamento fácil. Foi uma maneira mais legal de aplicar. Foi bem mais legal. É que aplicar na pintura molhada no sol não vai dar muito certo. Porque vai secar rápido a água. Mas, ó, gostei mais de aplicar assim do que do outro jeito. Achei que foi bem legal. Valeu o teste. É uma proposta diferente de cera. Uma proposta aerosol. Então, um formato que eu não conhecia. Aplicar cera no sol pode causar um pouco de suor. E aí você vai pingar na pintura do carro. Que não é muito recomendável o suor na pintura, eu acho. Mas foi uma experiência interessante. De verdade, acredito que vale a pena você... Se você não tem um lugar coberto para aplicar a cera, Espera dar umas 6 horas da tarde, 7 horas. Não precisa aplicar no sol quente desse jeito. Testamos, vimos que ela não manchou, não deu nenhum problema. Mas foi dificultoso ali a remoção. Se você tivesse no espaço coberto, na temperatura agradável, Seria muito mais fácil. Mas está aí a aplicação da Una Black Spray Aerosol. Bem interessante. Ela é uma cera sintética com sílica. Funciona em carros vitrificados também. Prática de usar. Aerosol fácil de aplicar, fácil de remover. Atenção para não deixar manchas. Temperatura que a gente aplicou essa cera aqui que vocês viram agora. 60 graus, 61 graus. Então está bem quente realmente. Um verãozão aqui de São Paulo. Eu estou pingando de suor. E por isso já não é legal aplicar cera no sol. Tome cuidado. Faça em pequenas partes do carro. Não faça o carro todo de uma vez. Para que você possa ter o controle da remoção. Observe e analise se não está deixando manchas. Se você deixar algum excesso em algum lugar, pode manchar. E essa mancha pode ficar por um tempo. O que não é bacana. Hidrorrepelência foi legal. Deu uma escurecida na pintura com certeza. O brilho ficou bacana. O toque legal também. Mas eu não acho legal aplicar cera no sol. Ainda assim eu recomendo que você aplique na sombra, em temperatura ambiente. E se você não tiver um lugar coberto, como eu falei, aplique depois que o sol já está bem brando. Já está se pondo 5 horas, 6 horas da tarde. Ainda tem uma luz ali, mas não tem o sol direto. Para atrapalhar esse processo de aplicação de cera. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscrever no canal. Dá aquele joinha para fortalecer o conteúdo. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Parece que não tem nenhum vídeo ainda mostrando a aplicação dessa cera no YouTube. Então se algum amigo seu está curioso para saber, manda para ele. Manda nos grupos de carros lá. Todo mundo vai gostar de saber como funciona uma cera em aerosol. Eu gosto de produtos diferentes. Eu gosto de novidades. Eu gosto de conhecer coisas novas. E foi uma experiência interessante aplicar essa cera no sol. Tamo junto. Um abraço a todos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.